O resumo do dia destaca as ações do governo. Estão abertas as inscrições para o edital de incentivo a ações culturais nos municípios. O Afluentes MT vai contemplar neste ano 18 iniciativas de apoio à cultura, provenientes de prefeituras municipais de Mato Grosso, em diversas linguagens artísticas e áreas temáticas. De acordo com o secretário-adjunto de Cultura, José Paulo Traven, a proposta do projeto é valorizar ações de incentivos na área da cultura. Ele é um edital que foi feito para incentivar os municípios a fazerem o seu planejamento na área da cultura, criarem o seu CPF, que é o Conselho, o Plano e o Fundo Municipal de Cultura. Então, aqueles municípios que já se organizaram, eles vão ter uma vantagem, pois aqueles que já têm seu CPF pronto, eles terão 30 pontos a mais quando eles estiverem concorrendo com os outros. E os municípios que ainda não se organizaram, eles também podem participar. Artes cênicas, artes visuais, música, literatura, cinema. Essas são algumas das linguagens sugeridas pelo edital, que vão contemplar projetos voltados às comunidades populares e tradicionais, LGBTQ+, povos e comunidades da matriz africana, povos indígenas e outras comunidades, que têm em Mato Grosso uma história e que, através do Afluentes MT, terão a oportunidade de contar, fomentar e valorizar ainda mais a sua cultura. As cidades interessadas têm até 13 de março para fazer a inscrição. Ao todo, serão premiados três projetos em cada uma das seis regiões matogrossenses. O prêmio é de um total de 900 mil reais. Cada prefeitura campeã receberá 50 mil reais através de um convênio com o governo do Estado para colocar em prática o projeto. Depois que forem avaliados os projetos, será feito um convênio entre a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e a Prefeitura proponente do projeto. As inscrições devem ser realizadas via protocolo na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e das 2 horas da tarde às 6 horas, ou ainda via Correios, de acordo com as orientações do edital.